Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre protetor solar. Eu não sei se eu já fiz vídeo sobre protetor solar aqui, eu sei que eu já fiz post lá no blog do Minesol e do Biore, mas do Erlicium eu não tinha feito, porque esse aqui é o primeiro que eu uso e ele tá acabando, então eu quis vir logo fazer essa resenha pra vocês antes que ele acabasse. E aí eu resolvi fazer esse vídeo comparando esses dois produtos, porque eu sei que são os mais sequinhos que todo mundo fala, eu tô super curiosa pra provar o da Nivea, que também falam que é excelente pra pele oleosa, mas os que eu tenho são esses aqui, é o Erlicium Fator 70 da La Roche e o Minesol Oil Control 70 da Roque. Então eu vou passar eles aqui com vocês e depois eu volto pra falar um pouquinho mais. Então eu vou passar esses dois produtos, vocês podem ver que meu da Roque tá fechado porque eu não tô usando ele, mas eu vou abrir pra poder mostrar pra vocês a comparação com esse aqui, que é o Antelius Erlicium da La Roche-Posay. Os dois são fator 70, os dois tem 50 gramas e o preço deles é parecido, vou deixar o preço aqui embaixo pra vocês verem. Esse Erlicium meu tá quase acabando e por isso que eu quis fazer a resenha dele, porque senão ele ia acabar e eu não ia ter produto pra mostrar pra vocês. Ele é um creminho bem espesso, apesar de estar escorrendo aí, mas ele é grossinho. Ele fica, tem uns granulzinhos nele e aí eu vou passar aqui no rosto. Ele tem um perfuminho bem suave. Eu tô com a pele hidratada já. Normalmente eu passo um pouquinho menos quantidade do que eu peguei hoje. E ele deixa a cara branca, como vocês podem ver. Ó, esse lado de cá tá bem branco e esse lado de cá tá com o meu rosto normal. E ele sempre fica assim, ó, eu passo um pouquinho menos de quantidade, mas ele dá esse efeito. Tentar escurecer um pouco pra vocês verem. Dá pra ver até que a minha olheira tá mais saltada, porque, né, não passa aqui na região dos olhos, porque ele me arde o olho. Então eu não passo nessa região aqui da olheira. Já o Biore eu passo, porque o Biore, ele, se ele escorre um pouquinho no meu olho, ele também arde. Mas como ele é bem sequinho e é raro dele escorrer, então eu tenho mais segurança em passar ele no olho. Já esse aqui, ele, só de passar perto do meu olho, ele já dá uma ardidinha. E aí se escorre mesmo, eu tenho que tirar tudo, porque ele incomoda muito. E agora eu vou passar o da Rock do outro lado. Ó, o da Rock, ele tá quase escorrendo aqui, porque eu tô tentando fazer o foco e não tá conseguindo direito. Mas ele é bem mais líquido. Então eu vou passar aqui nessa metade. E o cheirinho dele, ele não tem cheirinho de perfume. O da La Roche tem um cheirinho de perfume, assim, gostoso e bem fraquinho. Esse aqui já tem um cheirinho mais de remédio. A consistência deles é bem diferente no rosto. O Air Lysium, ele é mais um creme grossinho mesmo, assim, de tu sentir ele meio ásperozinho no rosto na hora de passar. E não espalha tão bem. O Minis Oil Control da Rock, ele é um... É mais líquido, mas ele é mais pegajoso. Então na hora que tu passa, ele também não espalha muito bem, assim, tu tem que passar rapidinho, Porque daqui a pouco já fica... já... já seca. E aí ele fica meio... com a sensação de melequinha, assim, de grudento no rosto. E o Air Lysium, ele já fica com um creme mais grosso no rosto. Ó, agora esse lado também tá branco. Não tá tão branco quanto esse lado de cá, porque eu passei um pouco mais de quantidade. Mas esse lado aqui também tá... tá bem branco. O da Rock, ele é mais visível do que o... do que o da Rock. O Air Lysium, ele é mais visível do que o Minis Oil Control. Mas os dois são visíveis na pele. Os dois ficam brancos na pele. Então, acho que se tiver a pele um pouco mais escura do que a minha, fica mais visível ainda. E pela foto, vocês podem ver que ele reflete um pouco a luz. Mas agora eu vou fazer a minha maquiagem, aí eu volto aqui pra gente ver. Eu tiro foto também e mostro pra vocês como tá a pele. Primeiro eu vou só passar a base e mostro aqui pra vocês e depois eu termino a pele. Ó, eu já passei a base e fiz a minha sobrancelha. Então tá super estranho, acho que eu não devia ter feito a sobrancelha. Só dá pra ver a sobrancelha no meu rosto. E a ideia era ver a base. Dá pra ver que com a luz refletida da rua, meu rosto ficou super branco. Mas, ó, se eu chego mais perto, vocês veem que até tá meio parecida a cor daqui com aqui. Clareei um pouco a imagem pra vocês verem. Mas eu não acho que influencia tanto assim na cor da base. O que eu acho que pega mais nesse protetor solar é que a base não espalha direito. Eu passei a base da Vult. Que vocês sabem que eu adoro. Então eu passei ela. Ela não é muito seca e ela fica sequinha na pele, mas ela não é muito seca na hora de passar. Então ela é mais fácil de passar. Mas mesmo assim a pele fica um pouco manchada. Então tem que tomar cuidado porque quando tu passa a base em cima de protetor solar, tu não pode arrastar o pincel ou a esponja. Eu passei com o pincel hoje, mas tu não pode nem arrastar nenhum dos dois. Tem que dar batidinhas porque senão tu vai tirar o que tu passou por baixo. Então eu passo dando batidinhas com o pincel ou com a esponja no rosto. E é como eu sempre faço. Mas com esse protetor solar, a pele fica manchada. Ela fica mais manchada no lado do Air Lisson do que no lado do Minessol. Eu acho que na câmera não dá pra ver porque só vendo bem de pertinho pra ver que a pele tá um pouco manchada. E a consistência da base muda um pouco também. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. É muito complicado fazer essas coisas em vídeo. É mais fácil falar a minha opinião do que mostrar pra vocês. Mas essa região aqui, ó, essa região aqui da área dos olhos, a base fica... É como se fosse craquelada, mas não é craquelada porque ela não tá rachada. Mas ela não pega direito no protetor solar. Então fica com alguns pontinhos assim com coloração diferente. Então parece que a pele tá seca. Então fica como se a pele estivesse ressecada. Eu vou tirar fotos e se as fotos ficarem boas eu mostro pra vocês em foto. Então agora já devidamente maquiada, a única coisa que eu passei mais foi blush. Bastante blush. E fiz os olhos, mas não passei pó no rosto. E vocês podem ver que aqui na minha testa tá brilhando, aqui tá brilhando. Eu não passei iluminador também, mas esse blush tem um pouquinho de iluminador. Eu vou chegar perto pra vocês verem. Ó, dá pra ver toda a minha pele tá com um brilho e não é um brilho de vício. É um brilho que eu não gosto. E vocês sabem que eu adoro essa base da Vult e que ela não fica assim normalmente na minha pele. Então quando eu uso esses protetores, eu não uso maquiagem. Então eu uso eles ou pra ir pra academia, que eu vou bem cedo de manhã pra academia. E aí eu passo protetor solar, porque eu vou caminhando e volto caminhando. E aí eu chego em casa, tomo banho e tiro o protetor solar do rosto. Ou pra fazer caminhada também, que aí dá a mesma coisa, né? Vou fazer caminhada de manhã e volto e tiro o protetor do rosto. Então pra isso eu uso esse protetor. E às vezes pra ir à praia ou na piscina também uso ele. Mas quando eu vou fazer maquiagem, eu não uso ele. Nem nenhum dos dois, né? Ele não. Eles. Não uso nenhum dos dois. Eu uso o Biore. E por que eu não uso sempre o Biore? Porque o Biore ele é um pouco mais chatinho de tirar. Então tem que tirar sempre com o Biore que eu uso, né? Que é o Milk. Tem que tirar com demaquilante, que tira a maquiagem à prova d'água. E aí se eu fosse pra academia, na verdade eu não precisava nem tirar do rosto, né? Só dava uma lavadinha no rosto, reaplicava o protetor. E tudo bem. Só que aí ele é mais complicado de comprar. Tem que comprar fora e tal. Apesar de ele sair mais barato comprando ele do que comprando qualquer um desses. Se tu não for taxada, né? Então é mais barato comprar o Biore. Mas eu prefiro... Mas eu tenho usado mais esses nacionais mesmo. Que é mais fácil de achar. Eu compro... Quando tá acabando eu já compro outro. Mas eu realmente não gosto deles com maquiagem. A pele fica brilhando. A base não adere direito na pele. Depois de um tempo ele começa a escorrer. Se a tua pele é oleosa, ele começa a escorrer. E aí me deixa com o olho ardendo. Então ele tem vários pontos negativos que pra maquiagem não funciona. Mas que funciona como proteção solar pra outras ocasiões. Mesmo ele não sendo um super protetor solar. Porque mesmo assim eu me queimo no rosto com esse protetor solar. Tanto um quanto o outro. Eu tenho muita facilidade pra me queimar no sol. Eu não sei se eu não passo a quantidade certa. Eu sei que tem gente que fala que tu tem que aplicar mais de uma camada. E tem que aplicar uma colherzinha de café no rosto inteiro e pescoço. Eu acho que essa quantidade eu aplico. Mas pra mim essa quantidade não é suficiente. Mas passar mais de uma camada desse protetor solar também é sair igual um fantasminha por aí. Ainda mais que quando eu uso ele eu vou fazer esporte. E aí eu não uso maquiagem nessas horas. Então eu acabo usando só uma camada. E aí eu uso boné sempre. Eu ia fazer duas resenhas separadas. Ia fazer do Minisol e do Arlissium. Mas eu acho que comparando é melhor. Mesmo eu não tendo feito um vídeo de um ou de outro antes. Mas acho que vocês tem uma noção melhor. E aí vocês veem que os dois na verdade eu acho que eles são iguais. Na questão de aplicar maquiagem em cima. Mesmo eles tendo diferenças na aplicação, na consistência, na espalhabilidade. No efeito em si eles tem as mesmas características. Principalmente pra quem usa maquiagem. Que eu acho que é o que vocês querem saber. Dizem que os fatores 30. Tanto de um quanto do outro. São muito bons. Que dá pra usar maquiagem em cima. Mas eu não tenho. E nunca testei o 30. Porque acho que o fator 30 é pouco. Apesar de que quando tu usa com maquiagem. A maquiagem ajuda ainda mais na proteção. Então acho que pra quem não se expõe muito ao sol. Faz maquiagem e vai pra dentro do escritório. Vai de carro até o escritório. E depois não fica rodando na rua. Acho que é uma boa opção. Mas pra quem pega muito sol quando tá com maquiagem. Aí acho que já não... Não é uma opção assim tão boa. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram não esquece de curtir. Se inscreve aqui no canal. Se não é inscrito. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.